E aí pessoal, beleza amado, se é o Três Vênios de hoje, é o Gameplay de FIFA 17 Mobile Olha só o FIFA Mobile, tanto faz, você sabe que jogo que é Que é um jogo que foi lançado aí, tem um tempinho para Android aí né Eu sei não APK, se eu não me engano ele não tem no Google Play ainda Porque eu nem olhei né, desde que eu baixei o APK eu não olhei no Google Play Mas quem quiser baixar o jogo na descrição aí ou APK pra vocês baixarem, beleza? Então bora nessa Bem galera, que eu tive que jogar o jogo um pouquinho e tal Evoluir os jogadores, evoluir não né, adquirir jogadores novos, melhorar o ataque Meu ataque tá top, top, o ataque tá sensacional cara E vamos desafiar alguns carinhas aqui então né Belezinha, meu ataque tá assim, deixa eu mostrar pra vocês como é que tá meu time O ataque tem Hunter lá, tem o Janko aqui, tem o Sissoko, o Eder né E cara, o ataque tá muito bom, ó Se você clicar aqui ó, nesses números aqui ó Ele mostra os jogadores que jogam no ataque né No caso eu já tava querendo colocar o Eder pra jogar Mas o Hunter lá jogou demais também né Aqui a minha meia cara, você pode ver que tem o André Gomes Que é 80, o meu melhor jogador Temos o Dô Curé, temos o Britton Ou seja, um meio campo muito bom cara, um meio campo de alta qualidade Temos aqui a nossa zaga então Temos dois zagueiros, vou jogar com um, dois laterais Basicamente é essa Você pode também escolher a tática né No caso eu vou deixar a tática, essa daqui cara ó Essa daqui é muito boa E ficou com quatro meias aqui né Centralizado E fica com três zagueiros, mas fica uma tática muito boa né Eu tô no nível 19 cara Tô pertinho, tô querendo obviamente chegar no nível No nível 20 né E o meu time pra ficar com o over geral do time 70 né Vamos contra esse maluco então aqui, vamos desafiar ele então Então bora nessa cara, vamos aí praticamente desafiar ele Também vou desafiar Vou ver se dá pra desafiar alguém da liga que eu estou cara Então bora nessa Meu ataque tá muito bom E eu vou tentar fazer gols aqui né Porque as vezes narrando e fazendo e jogando assim é meio complicado né Você fica meio sem prestar atenção Olha o meu time cara, olha que time sensacional cara Muito bom time cara, eu gostei pra caramba A formação então Bora nessa né Olha só o Hunter lá Nossa senhora O mal o jogo começou Pegado já, pegado Olha só bateu pra fora Muito pra fora velho O bagulho isolou Fez o toque pro Hunter lá Nossa isso aqui que eu não gosto cara Olha só Teve com o jogador que foi esperando mano A afemaria, a bola vem mal devagarzinho mano Esse aqui é o modo de ataque né Obviamente vocês que jogam aí estão ligados né Toque aqui pro Sissoko Sissoko Passa muito perto velho Eu não posso ficar perdendo o gol cara Porque os ataques aqui são Tem que fazer o gol cara André Gomes André Gomes André Gomes Gol É do time do Marcelo O time do Borussia Dortmund Que eu vou falar né Que tá com o logo do Borussia Dortmund né cara Então bora nessa Olha só a chance de mais um gol Fez o toque ali Pra quem? Pro Hunter lá Vamos Hunter lá Vamos Hunter lá Perdeu a bola Hunter lá Não pode perder cara Ixi recuperamos Recuperamos Bateu pro gol Defendeu o goleiro O goleiro salvou o time velho Se quer ser gol Já é comemorar aqui freneticamente Olha só Bateu pro gol O bola vai pra fora As colocadas aqui são muito perigosas cara Já fez o toque ali embaixo Pou o Sissoko Olha só o Sissoko Mandou a bola ali Vamos ver quem chega Hunter lá Não conseguiu chegar antes Aí as águas deles tem que tirar né cara Infelizmente Beleza Olha só o Hunter lá Ih Hunter lá Abriu o Hunter lá Chutou pro gol Mas trave É pra fazer no repot Ah não Juizão Ah velho Parar com isso aí mano Olha só Fiz o toque pro Hunter lá Vamos lá Hunter lá Olha só Ah não cara Minhas águas Vocês podem ver Nossa Aquelas coisas Olha só o Sissoko É daqui Sissoko pra fora Nossa velho Tô fazendo muitos poucos gols E depois atrapalha No jogo de volta cara Olha só Essa jogada toda errada Aqui mal trabalhada E o jogo já vai acabar né galera Infelizmente fizemos Olha não Roubou uma bola aqui Acabou me perdendo de novo Vai acabar o jogo Final de jogo né galera Infelizmente Aí fizemos apenas 1x0 Que é um placar Interessante cara Porque o cara não vai saber Que placar que eu fiz né velho Então A não ser que eu assista o vídeo Mas eu acho que até lá Ele já jogou né Infelizmente fizemos apenas 1x0 Deixa eu ver se tem algum desafio Aqui não tem nada Tem um desafio aqui na Oceania cara Olha só E o Moscano aqui Não vi esse desafio Ainda bem que eu consegui fazer Antes que acabasse né Bem Será que o desafio Vamos desafiar alguém da liga né cara Tô na liga Fiferos Mobile aqui né Vamos desafiar alguém O primeiro é o Lipe né cara Primeiro é o FTS Gameplay O histórico de jogo contra ele Ganhou 3 jogos de mel Ganhei apenas 1 jogo dele né cara Tem aqui outros jogadores né Como eu já joguei com ele Vou procurar outro carinha aqui Que eu não joguei ainda Temos o LB Gamer também Temos aqui o Vinicius O Wesley T Adoro que eu já joguei Não Não joguei com ele não cara Tinha jogado com ele né Beleza então Vamos jogar aqui contra o Lipe cara Vamos jogar contra o Lipe de novo então Bora Não vou jogar na minha formação cara Esquece essa formação aí Que os cara Às vezes a formação que os cara Do jogo aqui Do jogo mesmo Seleciona é boa Mas às vezes é bem ruim cara Eu não quero mostrar o poder Do meu ataque cara Com o Hunter lá Joga demais cara O time dele também tem um jogador Interessante Eu não conheço basicamente Não conheço nenhum Mas Agora olha só Olha só Esse time cara O André Gomes é o melhor cara Então o Boronese aqui Contra o time do Lipe né Rantelar cara Eu vou fazer gol cara Tenho quase certeza Que aqui é gol cara Aqui é caixa Aqui é caixa moleque Gol Do Rantelar É do Borussia Tart Contra o Cruzeiro Não veja Dá um liga nisso aqui cara Ele chuta velho Não interessa De onde vai cara É gol cara É gol cara Olha só Já fiz o toque Com o Sissoko Vamos Sissoko É pra fazer Sissoko Eu pensei que tinha sido gol mano Nossa velho Mas depois eu falei Obviamente não vai ser gol né Ixi Deixando o cara livre Pra fora Não velho As moças Não podem perder uns gols assim né cara Olha só É pra fazer Rantelar É o nome da fera 2x0 Que o time do Marcelo DroidBR Borussia Dortmund Na frente Vamos do Coré Vamos do Coré Esse joga muito cara Esse joga muito Fez o toque ali Com o André Gomes Chutou em cima do cara Olha só No rebote Rasteiro O goleiro pega Sem dificuldades Olha só Fazer o lançamento Esse soco já devolveu Pro André Gomes Gol Do Borussia Dortmund Que ataque Avasalador Olha só Rantelar Olha só Boa Rantelar Sensacional Bora Bora É daqui É daqui Vamos andar daqui Vamos andar daqui Olha só Faz o cruzamento na área Vamos ver quem chega Chegou ninguém cara A Zaga dele tirou Vai sair jogando Chutão Pra frente 3x0 No Olipe Olha só Vai subindo Livre Livre Tocou pro André Gomes Olha só André Gomes Olha só André Gomes Gol Do Marcelo NordBR André Gomes André Gomes Não perde gol não Cara Agora Mosquei Olha só Que ataque Avasalador Você vê que os caras Onde eles pegam Eles fazem Mais velho Ah não pegou Ninguém Meu jogador Da sobra Vai ter mais Dois ataques Eu acho Mais um Se pá Ah velho Tem que pegar Umas bolas Dessa daqui Vai ter mais Um ataque ainda Tenho quase certeza Ah então Final de jogo Galera Que 4x0 Esse placar Já foi bem melhor 4x0 É bem melhor Do que O outro placar Que eu tinha feito Será que o Lipe Consegue reverter A situação Esperamos que sim Né velho O Lipe é um cara Muito firmezo Aí Olha só Começamos fazendo Um gol rapidinho Depois Foi só administrando Um placar E fazendo um gol Aqui e outro gol Ali Né Beleza Então aqui Ele tá em primeiro Obviamente Né cara Tem uns jogos Históricos Contra ele Cara É sério Mano O cara Ganhou de mim Deve ser uma partida Que ele fez 2x0 Mano E tipo Eu não tinha feito Gol no primeiro turno Que eu joguei Aí ele jogou O turno dele Fiz 2x0 Aí depois Eu fiz 7 gols No meu último turno Depois ele não Conseguiu reverter o placar Né Vamos desafiar alguém Então cara Eu tô doidinho Pra desafiar alguém Vamos desafiar quem Aqui O maluco Aqui Vamos desafiar Esse maluco Do Arsenal Aqui Então Bora nessa Então contra o time Do Arsenal Vamos com a minha Formação Que eu tô jogando Atualmente Vamos jogar Essa última partida É um ataque sensacional Cara O Hunter lá Na maioria dos chutes De longe Ele sempre faz gol É uma coisa impressionante Parece que ele já tem A magia O cara chuta de longe É caixa Né É esse o espírito Da coisa O chute de longe É o gol O time do cara Tem o Traoré Que joga bem Tô ligado E esse leite É que eu tinha ele Mas acabei contratando Jogadores melhores Mas olha só a seleção Galera Sensacional Contratar jogadores melhores Então Bora nessa Aqui Hunter lá É outra caixa Cara Os cara Deixa ele chutar De qualquer lugar Cara Gol Hunter lá Do Hunter lá Que chutaço Que golaço Cara O Hunter lá É muito apelão Ele é muito apelão Olha só O chute de longe Afinal Você percebeu Essa câmera é perfeita Cara Nossa senhora Meu Deus do céu Chute de longe A bola Aí é caixa Né pai O laço ali 1 a 0 Começou o jogo Cara Olha só Já fizemos toque Pro Sissoko Vamos Sissoko Bora Sissoko Ih jogo Deu uma travadinha Aqui Mas beleza Já voltou Pro Sissoko Pai Já voltou Ixi Sissoko Valeu Cara Você jogou muito Mas Aqueles meses Dessa vez Não deu Né cara Nossa senhora Esse chute aí Nossa Bora Bora Isso cara Sensacional Nossa goleirão Conseguiu tirar Vamos pegar de primeira Não conseguiu pegar de primeira André Gomes Vai acabar o primeiro Primeiro tempo Não vai acabar esse ataque Né Caramba Vamos jogar então Cara Hunter lá Já faz o passe Ali embaixo Pro Sissoko Olha só Que bolão Pro Sissoko Devolveu aqui embaixo Não tem ninguém na área Velho Ah mano Quando o cara chegou Chegou atrasado Já Ixi Perdeu a bola Cara André Gomes Bola André Gomes Chutou A bola Vai pra fora Ih O passe Pro Sissoko Aqui não perde não Aqui não perde não Bateu pro gol Gol Do Sissoko 2x0 Aqui contra esse time É estranho de pronunciar o nome Cara Mas Beleza né Eu só quase Quando consigo Cabecear Esse ataque meu Já acabou Né Tem mais Eu posso fazer mais 2 gols Ainda Talvez 3 Com muita sorte Olha só Que virada de jogo Cara Ô Juizão Ah Juizão Esse Juizão Tá roubando Cara Esse foi Falta clara Né mano Mas beleza Né Às vezes vai lá E não foi Né Tá ligado Olha só Bateu pro gol Bateu muito fraco Perguntei só Esse ataque aqui Então vamos valorizar Aqui a posse de bola Olha só Enganou É Não consegui enganar Consegui enganar sim Cara André Gomes Na zaga Conseguiu ainda Fazer o toque ali em cima Não conseguiu finalizar Vai acabar o ataque Né galera Infelizmente Não conseguimos fazer mais um gol Final de jogo Que fizemos 2x0 Que fizemos 2x0 Que é um placar Não é ruim Cara Porque o cara não vai saber Quanto placar Nossa senhora Ele não vai saber Quantos gols eu fiz Né No Brasil Fizemos 2x0 Que estamos quase chegando Em 300 mil torcedores Cara Que é Precisamente magnífico Né Um monte de torcedores Ah vamos jogar mais uma Cara Né Vamos jogar mais uma Tô tentando sempre pegar Time com o zaga Time com o zaga fraca Porque aí eu posso detonar Né cara Eu vou fazer mais um gol Você duvida fazer mais um gol Com o Rantelar Cara Eu vou fazer mais um gol Com ele Eu sempre gravo a noite Né cara Porque é noite De madrugada Com Rossi Cara E se Rossi for o que eu tô pensando Ele joga muito Cara O resto ali eu não conheço não Né Então bora nessa aqui Rantelar É o nome da fera Ah não velho Os caras Tão duvidando do Rantelar Cara Isso aí não foi gol não velho Aff Mano Nossa cara Nossa Eu jurei que a bola tinha batido Lá dentro do gol Cara Ah perdemos 10 minutos De contra-ataque já De ataque né Aff Maria Já ia sair 1x0 Cara Isso Bom drible Cara Bom drible Finalização Golaço É É É do Rantelar Nossa Falei que não sigo Luiz agora Mas beleza né Vamos do curé Vamos do curé Isso Do curé Ficou com a bola ainda Ficou com a bola ainda Não conseguiu finalizar É Na verdade eu tenho que ter um passe Mas tudo bem Cara Ah velho Eu jogo Eu time assim com zaga ruim Que a gente tem que Massacrar né Cara Olha só Fiz o passe ali Vamos de primeira Que golaço Gol O Edelboros Adoro Fazendo mais um gol Para a nossa conta Eles o passam ali Para o André Gomes André Gomes Todo mundo tentando Dar carrinho na fera Olha só Fez o cruzamento ali Não conseguiu É para fazer É para fazer Não velho O cara ficou na frente Mano Vamos mudar essa bola Na área Eu ouço fazer gol De cabeça Aqui no cruzamento Na área Mas beleza Vamos Jofê Vamos Jofê Isso cara Olha só a velocidade Do maluco Ele é Afemaria Vamos tentar o pito aqui Então cara Eu acho que não vai ser gol Mas De boa É infelizmente Acabou não sendo o gol Né cara Talvez temos dois ataques A mais Mas Tudo bem O meu ataque Ele é bom para caramba Mas Tem hora que ele Dá umas falhadas Vamos chutar daqui Então Olha só velho Olha só mano Afemano Afemaria Duas bolas Infelizmente Aqui Fizemos apenas 2 a 0 Dá para fazer mais gols Mas 2 a 0 É um placar ruim Chegamos De 300 mil Torcedores 305 mil E para a gente Chegar no próximo nível Acho que 500 mil O próximo nível Temos o cara Aqui das Arábias A defesa dele É ruim Até depois Eu posso jogar Contra ele Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Tem um modo temporada Também aqui Mas eu não vou jogar Porque O vídeo vai ficar Muito extenso E hoje eu vou mostrar Para vocês rapidamente Aqui meu Novo zagueiro Aqui meu novo Contratado Zagueiro Aqui que eu estou Eu já fiz um lance Vamos esperar Para ver se Ninguém vai fazer Um lance mais alto Por isso que eu estou Com um pouco Moedinha de itap Que eu comprei Ele Fiz o lance Até E é isso aí pessoal Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Se vocês quiserem Mais vídeos De info mobile 17 É só deixar Na descrição Que eu posso Trazer mais vídeos Para vocês Jogando até Contra outros Youtubers Como eu joguei Com o FTS Gameplay Mas eu posso jogar Contra o Wesley Teodoro Do Safadão Game E outros Youtubers Que jogam Este jogo Esse é o pessoal Se você não é inscrito No canal Se inscreve Tinha que like E manda outro vídeo Com as notificações Para os próximos vídeos Essa é o pessoal Beleza Fui galera Até mais Tchau 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 Tchau